Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar das duas últimas propriedades dos sistemas, que são a propriedade da linearidade e da invariância do tempo. Essas duas últimas propriedades, elas são muito importantes e a gente vai ver com continuação do assunto que elas desempenham um papel essencial no entendimento e representação da maioria dos sinais e sistemas que a gente vai estudar ao longo deste curso e também vai ser válido para outras disciplinas no curso da Engenharia Elétrica. Então vamos lá. Bom, então vamos começar aqui com a invariância no tempo. Vamos à definição de uma maneira bem abrangente e geral. Um sistema é dito invariante no tempo se ao aplicarmos um deslocamento temporal no sinal da entrada x de t ou x de n isso vai resultar em um deslocamento também, um tempo idêntico no sinal da saída em y de n. Em outras palavras, considere que você tem um sinal de entrada x de t e esse sinal de entrada te leva a uma saída y de t. Aí se você aplicar um deslocamento temporal na entrada por exemplo, vai fazer esse sinal agora ser x de t menos t zero você vai observar também um deslocamento temporal na saída na mesma proporção y de t menos t zero. Isso é o que caracteriza um sistema invariante no tempo. Isso aqui é para o tempo contínuo e se a gente pudesse fazer para o tempo discreto é semelhante é só você considerar aqui o x de n a entrada x de n leva a uma saída y de n e se fizermos um deslocamento x de n menos n zero na entrada isso vai levar a um deslocamento na saída também y de n menos n zero. Beleza? Bom, então vamos aqui a alguns exemplos vamos pegar aqui um primeiro exemplo vamos considerar aqui um sinal um sistema com o sinal y de t a saída igual a seno de x de t para a gente verificar se esse sinal esse sistema ele é invariante no tempo basicamente a gente pode aplicar um teste verificando que se você fizer um deslocamento temporal x de t menos t zero o que é que vai acontecer com o sinal y, a sua saída. Então se você fizer aqui um x de t menos t zero na entrada a gente vai observar aqui na saída um y de t igual a e seno de x de t menos t zero isso aqui vai caracterizar um y de t menos t zero efetivamente, né? Isso aqui é uma característica desse sistema você vai observar que não tem uma contraprova um contra exemplo que quebre isso aqui então isso aqui caracteriza que o sistema é invariante no tempo um exemplo que não seria invariante no tempo vamos pegar um gancho nesse exemplo aqui e vamos considerar um sistema y de t igual a um seno de t que multiplica x de t por exemplo então nesse caso se a gente fizer um deslocamento temporal para x de t menos t zero o que é que vai acontecer com a saída y de t bom, aqui substituindo a gente vai ter aqui isso aqui vai ser seno de t aí o meu x de t ele mudou agora ele ficou x de t menos t zero perceba perceba que esse sinal ele é diferente né? de um sinal que a gente poderia fazer o seguinte de y de t menos t zero ele é diferente o y de t menos t zero seria seno de t menos t zero que multiplica x de t menos t zero então como como esse sinal é se a gente puder trazer para cá né? isso daqui y de t menos t zero é diferente né? do que a gente observou aqui em cima certo? então esse sistema ele não é invariante no tempo eu poderia dizer isso aí né? outro exemplo beleza? a última propriedade que é a linearidade ela por definição vamos olhar aqui a definição ela basicamente né? ela caracteriza o princípio da superposição então vamos dar uma olhadinha aqui né? um sistema linear ele ele é dito obedece a linearidade devido a propriedade da superposição ou seja se uma entrada consiste de uma soma ponderada de diversos sinais aí isso que equivale a dizer né? que a saída a saída desse sistema o sinal de saída ele também será uma superposição ou seja das respostas do sistema a cada um desses sinais então a linearidade ela engloba duas subpropriedades a primeira essa daqui ela é conhecida também como a de a de e a segunda é conhecida também como homogeneidade bom então vamos a um exemplo aqui considerar que esse exemplo com y de t igual a t vezes o x de t é nesse caso né? você pode imaginar aqui para determinar se esse sistema é linear ou não considerar uma combinação né? de entrada das arbitrárias né? então vamos considerar aqui x1 de t que vai levar um y1 de t aí isso aqui vai caracterizar t vezes x1 de t uma outra entrada arbitrária seria x2 de t que levaria um y2 de t sendo igual a t vezes um x2 de t certo? agora vamos supor uma terceira entrada um x3 que ela é uma combinação linear de x1 e x2 então x3 é uma combinação linear de x1 de t e x2 de t ou seja né? a gente pode escrever assim x3 de t vai ser igual a um a vezes um x1 de t mais b que multiplica x2 de t onde tá aqui a e b são escalares arbitrárias esse exemplo aqui bom e com isso vocês podem imaginar se você tem uma saída associada a essa entrada então essa entrada arbitrária aí com a combinação linear x3 de t ela seria um y3 de t e aí seria igual a t que multiplica x3 de t substituindo o x3 de t a gente vai ter isso aqui né? vai ser a vezes um x1 de t mais b que multiplica x2 de t ou seja a combinação linear né? como foi comentado anteriormente e aí você pode observar comparando esse termo aqui ax1 de t se a gente dar a expressar de uma forma mais genérica né? y3 de t igual a y1 de t mais um b y2 de t né? então perceba que esse esse termo aqui né? que a gente destacou ele vai estar associado com esse quando passar multiplicando o t né? que tá fora e esse daqui bx2 de t multiplicado com o t ele vai estar associado aqui com y2 de t beleza? portanto esse sistema é linear ele obedece o princípio da superposição certo? exemplo 2 vou pegar esse exemplo aqui um sistema que não seja linear né? esse x ao quadrado de t aí se fizer aqui esse mesmo passo a passo a gente vai ver quando substituir aí vai chegar num resultado desse tipo né? um y3 de t escrevendo ali como uma combinação linear vai ficar uma coisa desse tipo a ao quadrado y1 de t mais b ao quadrado y2 de t mais aqui embaixo né? mais 2ab x1 de t multiplica x2 de t aí eu só observo aqui claramente que esse sistema ele não é uma combinação linear né? quando a gente considera o y1 de t sendo um x1 ao quadrado de t y2 de t igual x2 ao quadrado de t então claramente quando você substituir e pode até testar né? substituir os valores de a e b aí valores constantes mesmo você vai ver que vai levar a resultados diferentes claramente não é linear beleza? bom pessoal então isso aqui vale também para o caso discreto é um detalhe né? que essas 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 representações aqui também né? essas constantes elas podem ser complexas também variáveis complexas e os sinais também eles podem ser representados como sinais complexos então guardem bem essas propriedades que a gente vai estudar e precisar aplicar elas para entender bem nos capítulos seguintes desse curso beleza?